Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de anquilosauro numa épica família aqui no Prelude. Ali vocês já podem ver uma família de Cardo que já está tentando atacar a gente e também lá para frente tem uns xantugossauros. Opa, 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 opa! Ah, vai para lá, Cardo. A gente está com uma ninhada aqui, então é por isso que é bom a gente defender. Ó, eles falaram que tem rex, vamos lá. Bora aqui, ó. Opa, 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 opa! Cadê o Tauro? Cadê o Tauro? Vai para lá? Vai para lá! Aí, ó, ele quase veio para cima da gente. Eu estou aqui com o pessoal, tem o Skull, tem aqui o Espanhol, tem o Ninja Negro, tal, uma galera aqui. Vamos lá, vamos se aproximar. Opa! Aqui que está o ninho, ó. A gente tem que defender esse ninho a todo custo, até por isso que quando os dinossauros se aproximam a gente pode sair correndo por bem mais tempo do que 5 segundos. A gente pode correr aí atrás, por se eu não me engano, uns 15 ou 10, eu não tenho certeza agora. Eu vou correr 10 porque eu não tenho a absoluta certeza. Mas bom, vou ficar protegendo aqui então o ninho. Aqui a gente tem só uma fêmea, que aliás é o Ninja Negro. A fêmea, vou mandar aqui, ó, uma amizade. Eles estão falando ali que tinham visto o Rex? Eu não vi até agora. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Ó, deixa eu ver como é que está o ninho. Tá, está com 50, eu vou adicionar mais comida. Aí, ó, agora está com 75. Beleza. Aqui que está o ninho, ó, ainda não tem ovo. Claro, porque a recém criaram. A fêmea acabou de botar o ninho aqui. Então, com certeza, não tem ovo ainda. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui protegendo. A gente quase recebeu ali uma mordida de um carno. Vamos ficar atentos, vou até tomar água aqui rapidão. Cara, eu estou com medo desse T-Rex. Eles falaram que tinha, mas até agora não vi. Não vi nem som do T-Rex. Só aqueles carnos ali, que aliás estão comendo agora uns Orodromeus e Psittacos. Tá. Deixa eu ir em direção ali ao ninho. Vamos lá. Tá, a fêmea está ali em cima. Olha, a fêmea, que bonita. Cuidado para não esvagar o ninho aí, fêmea. Que deselegante. Totalmente deselegante. Eu estou ouvindo... Lá em cima, ó. Eu sabia. Lá, ó. Caraca, quase que não dá para ver, porque já está ficando meio escuro. E o bicho que eu enxerguei é escuro. Acho que vi Rex ali em cima. Aqui, ó. Eu avisei o meu pessoal que eu vi um T-Rex ali em cima. Ele acabou de ir ali para trás. Eita, nossa. Lá está ele, ó. Lá está ele. É dois T-Rex. Caraca, chegou. Nossa. Olha ali. Eu acho que aqueles ali, na verdade, eram Tarbo. Vamos voltar, vamos voltar. Proteja a fêmea. O problema é os dinossauros, esses carnívoros, virem por aqui, ó. Ali tem um, ó. Ali está passando. Bora, 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 bora. Vamos defender a fêmea a todo custo. Nem que eu me sacrifique aqui. Eles estão por aqui, ó. Fique em volta do ninho. Proteção total. Lá está ele, ó. Pelo menos é um. Mas tem mais de um. Corre, 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 corre. Relaxa aí, fêmea. Fica de boa. A gente vai te proteger. Para ver se... Olha lá, olha lá, olha lá. Lá longe. Está os Carnotauros tentando pegar o Xantunga. Ih, rapá. Tá, beleza. Vamos ficar aqui junto. Vou deitar aqui. Por enquanto parece que já se cessou os ataques. Opa. Ali na frente. Espera aí. Eu acho que eu vi alguma coisa. Vou dar uns gritos aqui. Para alertar. Esse cara aqui, ele está junto também, protegendo. Eu vou ficar junto dele. Porque daí a gente tem mais chance. Vamos patrulhar. Vamos ver. Pode ser que ali no meio tenha alguns escondidos. Pelo que parece, são aqueles mesmos dinossauros. Que tentaram nos atacar ali em cima. Os Tarbo, né? Ou os Juveniste Rex. Não deu para ver. Foi muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ó, tá correndo. Bora, 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 bora. Daqui a pouco eu já vou ter que usar a visão noturna. Porque já está ficando bem escuro. Mas ainda dá para enxergar de boas. Lá longe os Xantungas ainda estão com problemas. Tem até um filhotinho ali de Alossauro. Dois. Tem dois filhotinhos de Alossauro, velho. Ali, ó. Lá estão eles, ó. Talvez os Carnos vão ir para cima. Ó. Tem um Carno já vindo na direção dos filhotes. Ih, vai pegar. Ih, vai pegar. Mas o importante é que a gente está com a nossa família aqui sem salva já. Já vou até utilizar aqui a visão noturna. Provavelmente já vocês devem estar com dificuldade para enxergar. Olha lá eles vindo, ó. Estou correndo atrás dos filhotes de Alossauro. Estou correndo atrás dele. Vamos lá. Vamos proteger aqui. Se ficar perto do ninho, claro. Se virem para cima, já dá uma sabada. Bora, bora, bora. Revisou aqui no mato. Defende, defende a fêmea. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui no meio, ó. Ali está ele, ó. Isso, vai para lá. Beleza. Se afastaram. Ok, vamos voltar. Vamos voltar. Perfeita proteção. Eles não conseguem nem chegar a 10 metros do ninho. Proteção total. Deixa eu ver, ó. Lá tem os carnos, ok. Ah, está tranquilo por enquanto. Está de boa. Vou até tomar água agora. Ó, eu vi o Carnotauro gritando. Mas provavelmente é aqueles lá embaixo. Bom, pelo que parece agora, o ataque cessou. Está mais tranquilo, né? A gente conseguiu expulsar ali os dinossauros que estavam aqui ao redor. Então, está mais de boa. Certamente que sim. Deixa eu só deitar aqui. Aí, ó. Descansar agora um pouco. A gente correu demais. Vou usar o meu faro agora. Vamos ver se a gente localiza alguma coisa. Vamos lá. Cheira, cheira, cheira. Vai, nariz. Aí, ó. Até vou tirar aqui. Bom, pelo que parece... Não tem nada. Nenhum alimento para a gente. Mas pelo menos a gente não está com fome, né? Sinal bom. O que eles estão conversando ali? Com uma amizade também. Sei lá. Estou falando alguma coisa. Deixa eu ir aqui para cima. Para ver se eu encontro alguma comidinha. Vamos lá. Vamos que a minha barriga daqui a pouco vai roncar. Eu sei que eu não estou com fome agora. Mas... Provavelmente daqui a pouco já vai descer. Então se eu comer agora, eu não vou precisar ir depois. Uma estratégia, né? Vai que depois fica mais perigoso. Deixa eu entrar aqui no meio da floresta. Vai que a gente encontra algo. Tomara que não seja carnívoros. Ó, tem pegada... Ai, caraca! Socorro! Caraca, tira a louça no Rex, maluco! Aqui do nosso lado. Socorro! Até já avisei Rex aqui. Nossa, tem Rex aqui no meio do mato, velho. Que susto que eu tomei. Caraca, velho. Tá, nossa. Tem um Rex bem ali. Eu passei do lado do meliante. Do lado do meliante. Ele pode vir daqui do mato. Vou ficar aqui aguardando. Eu achei que o Rex estava lá em cima. Mas, pelo visto, ele desceu. E acabou capturando algum dinossauro. Eu não vi qual que era a carcaça. Provavelmente era os Tarbos. Vamos lá. Vamos seguir o Espanhol. Ele bate nas árvores aqui. Bate a cabeça em tudo. Ele tá indo ali porque ele quer ver também o Rex. Deixa eu ver se eu enxergo ele aqui. Ali, ó. Caraca! É dois agora, maluco! É dois! Socorre, filho! Socorre! Eu avisei aqui o time que provavelmente aquela carcaça vai terminar logo. Até porque tem dois T-Rex comendo. Então, vamos ter que ficar aqui em volta. Tá. Desce a marreta neles. Ai, ai. Dois Rex? A gente consegue segurar dois Rex? Olha! Se for um contra dois... Não. Se for dois contra dois, eu acho que não também. Tem que ser três. Como a gente tá entre quatro aqui... Olha eles ali, ó. Eu falei? Ali, ó. Eita, lelê! Eita, lelê! Só ameaça. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas eles estão bem aqui na frente, ó. Vou até desligar agora um pouquinho. Mas eles estão aqui. De prontidão. E só dá pra ver a cor branca ali das costas dele. Não tem ars de amizade, Rex. Vai pra lá. Isso. Vai pra lá. Ah, ele já tá saindo. Perfeito. Ele já tá saindo. Tranquilo, então. Vamos voltar agora pro Ninho. Ele falou pra não ficar junto, mas é porque a gente pode dar rabada um no outro. É boa ideia mesmo. Tem que ficar meio... Longinho. É, mas os Rex agora tão descendo. Ah, tá tranquilo, então. Eles tão indo embora agora. Ó, um tá entrando pro mato até. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Os Rex agora tão descendo ali pros Carnotaurus. Então, pelo que parece, já vai cessar aí a treta. Eles não vão querer pegar a gente. Eles podem tentar pegar os mais fáceis que tão lá embaixo, né? Os Carnotaurus, principalmente. Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau. Fui. Talvez a gente faça uma continuação. É só pedir aí nos comentários.